Agora recebi aqui numa nota, Francieli Cardoso do DENIT, informando, agora vai. DENIT informa que hoje às 10 da manhã, viaduto da Dudalina vai estar fechado. Agora sim, as obras de duplicação da BR-470 passando por Blumenau. 10 da manhã, fechamento da Dudalina. Então nós vamos dar uma passadinha ali, a Fran Cardoso já está por aqui. Então agora fechou, né Fran? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre Pereira. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Sabe, ó, pegadinha do malandro? É isso que está acontecendo, né? Porque semana passada já, é, é isso. Pode rir aí porque parece piada, né? Na segunda-feira passada, a informação que a gente tinha é que esse viaduto ia ficar fechado por 40 dias, até agora nada. Aí veio a nota agora, né? 10 horas, agora sim vai fechar. E a cena é essa, gente. O viaduto está aberto. KM47 da BR-470, viaduto que sai para o bairro Fortaleza. Trânsito passando normalmente, carros, caminhões, motocicletas e nada ainda de fechar o trânsito. A gente tem algumas pequenas mudanças aqui. Lucas, aqui essa parte aqui, vamos mostrar. Parece que é uma pilastra, sei lá, que está sendo feita por aqui. E agora há pouco também, passaram quatro homens caminhando por aqui, quando a gente se preparava para entrar ao vivo. Lá do outro lado, eles foram levando umas placas para lá, umas placas de sinalização, que pode indicar que vai ser fechado o trânsito. Essas placas aí que estão ali nas margens da BR-470. Mas nada definitivo. A gente tinha então essa informação, a informação oficial da assessoria, de imprensa, do DENIT, que 10 horas seria fechado esse viaduto, mas é a pegadinha igual semana passada, né? E aí a gente fica confuso. Não só a gente, mas como toda a população, que acaba tendo o seu trajeto alterado, muitas vezes para evitar passar aqui, porque sabe que vai fechar, ou acha que vai fechar. E aí acaba até pegando as rotas alternativas, enfim, e está aqui. Está aberto, trânsito fluindo nesse momento aqui, nesse trecho da BR-470. Saída, uma das saídas de Blumenau para a rodovia. É isso que a gente tem aqui, Alexandre Pereira. Já continuamos aqui, agora esperando. Vai fechar, não vai? Era para ser às 10, já é meio-dia, passa do meio-dia e está fluindo normalmente. E aí a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente realmente espera que o DENIT traga uma informação oficial e que o que se fale, se cumpra, para que a gente não fique nessa confusão.